Fala meu amigo e minha amiga do canal, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo aí para o nosso canal. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando aqui para você algumas das minhas plantações aqui, né? Vou mostrar para você a minha estufa, como que está hoje minha plantação de alface, minha plantaçãozinha de sal sem agrião. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a você para deixar aquele like para fortalecer o nosso canal aí. Seu like é muito importante para mim, não custa nada, então já peço a você para deixar aquele like aí. Se você ainda não for inscrito no canal, convido a você para se inscrever no canal. Estão trazendo novidades aí toda semana. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, essa alface que eu trabalho, como eu já tenho falado várias vezes aí para você, é a alface Ariel, né? A alface Ariel, ela dá uma quantidade de folhagem bacana aí para a gente poder estar trabalhando. Então, ela dá um volume bacana, ela desenvolve bem, não estiola tão fácil, né? Essa alface, ela aguenta aí até uns 42 dias aí na bancada, sem você perder nenhum pé de alface. Do lado daqui, a gente está tendo aqui a salsa, né? Essa salsa aqui é uma excelente qualidade. Essa é a salsa da folha larga. Gosto muito de trabalhar com essa salsa, pelo fato dela dar umas folhagens bacanas e uma quantidade de volume de folha muito satisfatório. Então, eu gosto e recomendo essa salsa aí, como você está vendo. A gente pretende estar fazendo aí mais uma outra hidroponia para a gente estar plantando mais salsa, né? Apesar que aqui na minha região, o consumo que a gente tem aqui é mais o coentinho do que a salsa, mas tem aquelas pessoas que gostam, né? A gente está vendendo ela, então acredito que eu quero fazer uma bancada. Uma bancada dessa daqui toda aí, somente de salsa. Aqui também eu tenho, junto com a salsa e o alface, nós temos o agrião, o agrião da terra. Olha que bacana que está esse agrião, muito bonito, né? Então, a gente tem aqui a plantação de agrião e está desenvolvendo também na mesma solução, no mesmo PPM e está sendo bem bacana aí o resultado aí. Então, mais uma vez aqui mostrando aqui para vocês como que está o meu canteiro. Olha que bacana que está. E a minha salsa. Aqui a gente tem também uma experiência que a gente está fazendo, que é com o couve. Vou pedir aqui para estar chegando, para a gente mostrar para vocês como que está aqui. Esse aqui é o repolho, pessoal. O repolho, que eu coloquei em dois pezinhos de repolho aqui, que está bacana, muito bonito. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês também o morador que a gente tem aqui, que é uma pombinha, uma pombinha branca que está fazendo o seu ninho aqui. Engraçado, ela já tem já o segundo mês aqui, que ela está vindo fazendo um ninhozinho dela aqui, utilizando o próprio ninho dela para estar chocando. Pessoal, impressionante, viu? A cada dois meses está saindo a criaçãozinha aí. E aqui a gente tem mais duas bancadas de alface. Essa alface aqui, como eu disse para vocês, é somente alface Ariel. Alface Ariel, pessoal, é uma qualidade excelente aí para você estar plantando aí na sua região, que faz muito calor, né? Porque o sol é muito quente. Então, essa alface é bem resistente ao calor. Já falando para vocês também que hidroponia a gente tem que estar sempre dentro, porque você tem que manter a qualidade da temperatura da água no horário de pico de calor. Então, vocês não podem estar deixando a sua caixa lá com o volume de água muito baixo. Eu já falei isso aí no outros vídeos meus. Essa bancada aqui, como vocês estão vendo aí, está bem vazia. É a bancada onde a gente está colhendo. Aqui agora mesmo é que a gente acabou de colher 110 pés de alface. Amanhã, se Deus quiser, a gente termina de pegar o restante dessa alface aqui. E essa bancada já vai ser higienizada para plantar novas mudinhas. Esse outro lado aqui já é a bancada, já a sucessora a essa, né? A gente vai finalizar essa daqui. Já vamos começar nessa outra bancada. Cada bancada minha aqui são 500 pés, né, pessoal? Então, já vou dizer aqui para vocês, são 500 pés em cada bancada dessa. Então, a gente tem que fazer sempre esse manejo para não estar faltando nenhum tipo de alface aí para os nossos clientes. Você tem que estar sempre focado no seu cliente. O seu cliente precisa do produto para vender. Você precisa do produto para vender. Então, um alerta para você que está querendo começar aí. Sempre tem aquela escala para você esplantar sua alface. Como aqui você pode ver uma alface menor, já mostramos ali as alfaces onde vai ser a continuação das vendas. E aqui já tem uma alface que logo quando chegar aquelas alfaces lá, chegar no porte final delas, a gente já tem essa alface aqui para estar continuando a nossa colheita. Como você pode ver do outro lado também, a gente tem a outra bancada com mais alface novinhas aqui, que vai dar continuidade a essa bancada aqui. Então, é isso, pessoal. Você tem que estar sempre focado aí no seu trabalho. Pega uma tabelinha aí e faz a escala de qual a quantidade de alface você tem que vender por semana e quantas quantidades de alface você tem que estar plantando para atingir a sua meta. Meta é muito importante para nós, nós que estamos aí começando a vida no empreendedorismo. Então, a gente tem que partir para isso. A gente tem que calcular as nossas despesas. Nós temos que calcular as nossas vendas. Temos que calcular aí como que vai ser o nosso trabalho. Não podemos deixar faltar produto no mercado. Nós somos aquelas pessoas que vão levar o produto até o consumidor final. Aqui estamos com mais uma plantaçãozinha de agrião, agrião da terra. Então, é isso aí. É só mesmo para mostrar para vocês como que está a nossa plantação e como que está a sequência aqui da nossa plantação. Então, fica a dica aí para você. Sempre você tem que analisar qual a quantidade de alface que você tem que plantar porque você tem que ter alface todos os dias para o seu cliente. Não só alface, mas todo tipo de produto que você for plantar. É o que eu digo aí no nosso vídeo, o outro vídeo anterior, que você tem que escolher aí cinco itens para você trabalhar, para você fazer bem feito. O bem feito que eu falo é isso aqui. Tem que fazer a escala do seu produto porque não pode deixar o produto faltar no mercado. Então, toda semana você tem que fazer os cálculos do que você vai precisar. Então, deixado todo o recado para você. Então, eu já peço a você para verificar se você está inscrito no canal. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais amigos que você tenha que trabalha com produção de hortaliças ou que deseja trabalhar com hidroponia. Beleza? Então, dá essa força aí para a gente. Então, fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.